Olê 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 Olá 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 Cheguitão com a fantasia, o loran Cheguitão com a fantasia, o loran Macaios! O loran Cheguitão com a fantasia, o loran Cheguitão com a fantasia, o loran Ok! 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 Pepe não como o swan, e a pepe não dança Pa brie, pa brie, pa brie, pa brie, pa brie Bata meu finalê, um dia eu te conjoê Oh, no repousa, oh Oh, pa brie, pa brie Tipo Lis, marcelis Oh, pa brie Melgris, não pa chamblir Oh, pa brie Maio, maiala, espir tujula Oh, pa brie Oh, no vejo, pa brie Oh, pa brie Pa lê dejo, eu te conjoê Oh, pa brie Pan brie, eu te conjoê Tchau, tchau. 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 Tchau.